Fala galera, beleza? Atenção então. Hoje saiu meu novo texto no site do Claudemir Pereira, grande amigo. O texto intitula-se Ciência Política e Relações Internacionais às Irmãs Seamesas. Quero lê-lo na íntegra para todos vocês. Abre aspas, epígrafe. A análise das relações internacionais oferece uma explicação clara do significado de que o pensamento político moderno corre risco, está em crise, necessita de rejeição, reafirmação ou reconstrução. Fecha aspas, R.B.J. Walker. A Ciência Política e as Relações Internacionais integram o conjunto das ciências sociais, tendo como objetos formais as relações de poder, a base ideológica, as tendências, a paz e a guerra, a cooperação e o conflito, o comércio e o direito internacional, entre outros fenômenos. As duas áreas compreendem dois momentos importantes de procedimento científico, a investigação e a interpretação. Esses momentos obedecem a um tratamento metodológico. De fato, os métodos de investigação são comuns a todas as ciências, especificando-se conjuntos de acordo com a natureza e o domínio. De acordo com os cientistas políticos Celso Antônio Pinheiro de Castro e Leonor Peçanha Falcão, as ciências sociais não fazem previsões. Apresentam diagnósticos. As relações internacionais e a ciência política não competem conclusões imperativas, nem diretrizes morais, mas conclusões indicativas racionais, harmonizadas com as regularidades tendenciais, a complexidade dos fenômenos sociopolíticos, diversas no conteúdo e na forma, a interconexão funcional ou descontínua entre elas. Como diz Walker na obra Inside e Outside, Relações Internacionais como Teoria Política, vivemos num mundo dividido, entre amigos e inimigos, requerendo cálculos de segurança baseados na expectativa do pior cenário. Mas mais insidiosamente, argumentos sobre o que significa reclamar um conhecimento sobre a política estruturado em termos de um sistema internacional. Não podemos esquecer que as relações internacionais têm como seu marco histórico o ano de 1919, quando foi criada a sua primeira cadeira acadêmica sob os auspícios do filântropo David Davis, na University of Wales, em Abrustin, no Reino Unido, denominada Cadeira Woodrow Wilson, de Política Internacional. Seu primeiro ocupante, Alfred Zimmer, deveria enfrentar o desafio de explicar por que as guerras ocorrem e como evitá-las. O tempo passou, a área continua, mais robusta e consistente também no Brasil, mas com questões que não se admitem, respostas fáceis ou prematuras. Contemporaneamente, convencionou-se o que o foco do estudo das ciências políticas seriam as relações políticas internas de um país, ao passo que o foco das relações internacionais seriam as relações externas dos estados, o que pode incluir as chamadas relações transnacionais, que não envolvem necessariamente dois estados. Não é tão simples assim. Pensemos no exemplo das novas direitas no mundo global. É um tema atual, é um tema relevante e que envolve o campo das ciências políticas, da ciência política e das relações internacionais. Analisemos brevemente esse fenômeno, as novas direitas. Após a crise econômica de 2008, verificou-se a ascensão de governos e partidos da nova direita. Essa ascensão se deveu pelo fato de que esses grupos extremistas se utilizaram de crises e insatisfação popular para conseguirem prosperar, como por exemplo, na União Europeia, atingida pela crise econômica e migratória, houve o aumento de partidos extremistas de direita. Com todas as raízes dessas expressões políticas, não nasceram neste século XXI. De acordo com o Mood, existem quatro grandes ondas de extrema direita no posse da guerra mundial, inspirados nos trabalhos de Bimi, entusiasta dos modelos das três ondas. Primeiro, a primeira onda, chamada de neofascismo, 1945-1955, foi apenas uma roupagem nova de pequenos grupos nazistas e fascistas que ainda insistiam em defender seus ideais pela Europa, não obtiveram participação política expressiva. A segunda onda, 1955-1980, marca uma mudança, pois começa a aumentar o número de partidos e políticos populistas de direito, com grandes movimentos de massa e influência do poljadismo. Na terceira onda, 1980-2000, a direita radical começa a participar do Congresso Nacional e fazer alianças com partidos tradicionais de vários países europeus, além de se tornar importante ator fora da Europa, tendo grande atuação na Austrália, em Israel, com o surgimento de novos partidos e na Índia, com a criação do Baratya Janata Pari. A quarta onda compreende os anos 2000 até os dias atuais, na qual a extrema-direita adquiriu espaço num debate público, se espalhando em diversas esferas da sociedade, principalmente nas redes sociais. Lideranças como Donald Trump nos Estados Unidos, Matteo Salvini na Itália, Viktor Orbán na Hungria, Mudina na Índia, Rodrigo Duterte nas Filipinas, e Jair Bolsonaro no Brasil. São alguns dos expoentes dessa quarta onda que conseguiram ganhos políticos com o sentimento de seu eleitorado. No próximo texto, trataremos acerca dos traços característicos dessa nova direita no mundo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais. Valeu.